Folha BR, Fungano no Cangote da Notícia, estamos aqui na Câmara Municipal e a discussão ainda continua aí. Os vereadores discutindo aí sobre os festivais que vão acontecer na cidade com um orçamento estimado inicialmente em 500 mil reais. Eles estão discutindo, o papel já está na rua e o requerimento de urgência especial está aqui na Câmara para ser votado. Quer dizer, o evento saiu antes de ser aprovado o requerimento aqui dos 500 mil reais. Folha BR, Fungano no Cangote da Notícia, depois da discussão os vereadores vão ver agora se aprovam o novo requerimento, o equivalente a 480 mil reais. Quase 500 mil, né? Quase 500 mil. As poucas pessoas que estão aqui estão indignadas com isso, né? Tem, não tem condições o negócio desse. O senhor está indignado com esse valor dos eventos? Com certeza, as estradas aí tudo destruídas, ao invés de investir nas estradas, vai investir em alguma coisa, eventos raros, tem lógico. Vamos aguardar aqui, os vereadores já discutiram a segunda vez e vamos ver aqui o primeiro festival cultural. De princípio o pessoal achou que a Beyoncé estaria na agenda do festival. Mas até agora a gente ainda não levantou. Esse projeto já passou. Esse projeto já passou, já estamos no segundo projeto. Já? Eu vou colocar Beyoncé dancer aqui junto com... É, vai valer essa votação, né? É, lógico. Eu vou colocar... Obrigado.